Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje iremos falar de 10 notícias mais fresquinhas sobre Hogwarts Legacy. Tá bem pertinho aí do lançamento do jogo, eu estou bem animado já pra jogá-lo. E aqui a gente teve alguns detalhes revelados, principalmente no quesito troféu do jogo. E isso revela algumas outras coisinhas, óbvio que sem spoilers aqui. Só o último que eu vou contar um negocinho, mas eu vou avisar quando chegar. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Lembrando que a nossa caixa Souls já está disponível pra você adquirir, beleza? E também participe dos nossos grupos de promoções de jogos, acessórios, etc. É o primeiro link aí na descrição, beleza? E vem comigo pro vídeo. Antes de a gente falar de alguns aspectos dos troféus que foram revelados, né? E algumas outras coisas que estão fora dos troféus. Vamos falar dos troféus em geral. A gente teve os troféus que foram ali falados, do Hogwarts Legacy. E os troféus em geral não aparentam ser mega difíceis. Pelo menos em questão de você ter que zerar o jogo mais de uma vez. Ao que aparenta, o jogo vai poder ser platinado apenas em uma única jogatina. Os troféus que aparentam ser mais cansativos são os troféus de você fazer todas as sidequests, pegar todos os coletáveis e blá blá blá. O jogo tá cheio de coletáveis e coisinhas pra fazer. E você precisa fazer tudão para poder platinar o jogo. Além de mais alguns desafios que estão lá pra você fazer, que estão espalhados ao redor do mapa. Como alguns minigames, etc. Eles entram nas conquistas, tá? Então, as conquistas aí estarão bem tranquilas a princípio, se nenhuma sidequest ou desafio empacar o jogador. Não é novidade que o jogo está totalmente dublado em português do Brasil. O que é algo maravilhoso. Porém, existe uma coisa mais legal ainda. É que há uma sincronia labial com a dublagem em português. Então, a gente não vai ter alguns jogos que é dublado por cima do movimento labial em inglês. E vai ficar bem parecido ali, que é realmente uma pessoa em português falando. Por causa do movimento da boca. Chamou a atenção dos outros duelistas. Mas depois da última rodada, vão começar a pegar no seu pé. Essa é uma adição muito interessante. Principalmente em meio de sidequests e missões. Que a gente vai se sentir um pouco mais ali fiel com a dublagem. Parecendo ser algo oficialmente falado em português. O que é muito da hora. Nós vamos ter a penceira. Pois é, a penceira que está no filme. Que o Dumbledore joga os pensamentos. Que eles podem revisitar ali. Algumas memórias de Dumbledore, por exemplo. Ela está presente no Hogwarts Legacy. E ela vai ser parte da gameplay. Nós vamos pegar memórias de penceira. E vamos poder interagir com ela. Como de fato isso vai ser feito, não sabemos. Mas, não sei se ela vai funcionar como se fosse algo importante para a história. Ou se vai ser apenas uma missão coletável de sidequests ali. Mas eu acredito que a gente vai ali revisitar, talvez. Ou ver algumas cutscenes relacionadas a memórias para a penceira. E isso daí vai contar um pouco mais da história. Além de funcionar como uma espécie de coletável. O que é bem interessante. Além de nós termos quests e sidequests espalhados pelo mapa. Em relação a NPCs e personagens. A gente tem três maiores NPCs no jogo. E alguns deles, eles já foram revelados na verdade. Que a gente não deve fazer apenas sidequests. Mas como devem ser missões esporádicas no jogo. E que isso vai melhorar o relacionamento com esses personagens. Eles vão ser meio como se fossem os nossos amigos dentro do jogo. Então a gente vai poder melhorar a nossa relação com eles. Esses personagens são a Natsai Onai. A Pop Sweating. E o Sebastian Sellows. Cada um é de uma casa diferente. E a gente já viu algumas quests. Como por exemplo da Pop sendo feita em algumas gameplays do Hogwarts Legacy. E sim, ela vai ser uma personagem importante para a história. Como se fosse uma espécie realmente de companion. E de parceira do jogador. Tipo a Hermione, o Rony, enfim. Do Harry Potter. A gente vai ter amigos aparentemente nesse nível. Isso tudo pelo fato de que a gente vai ter uma linha de relação com esses personagens. Então a gente vai completar ali uma linha de relação. Como se fosse uma quest. Ou várias quests. Que a gente vai melhorar o nosso relacionamento com esses personagens. E eles são troféus inclusive que a gente precisa fazer. Para ganhar. Completar. Assim ganhando o troféu. Então esses personagens vão ter um trabalho a princípio mais profundo do que os outros NPCs que a gente vai encontrar por aí. Pelo mapa. O jogo ele se passa bem antes ali dos acontecimentos de Harry Potter né. Tipo é 1890 o negócio. Então óbvio que diversos personagens de Harry Potter não estão aqui. Não estão nascidos ainda. Mas exigem sim diversos personagens familiares de linhas de família que já foram revelados. Além de personagens que são fantasma. Mas já que podem aparecer porque eles já existem há muito tempo. Como por exemplo já foi confirmado o Nick quase sem cabeça. A gente vai ter personagens ali de linhagem anterior a personagens conhecidos da obra. Como por exemplo a gente tem o Sirius Black no filme. A gente vai ter ali o diretor que também é um Black. Que é o Finneas Niguelos Black. E também uma das professoras que a gente vai ter. Que é mais ou menos vice-diretora. É a Matilda Weasley. Da família dos Weasley. E ela vai ter um papel eu acredito parecido com a Minerva né. A McGonagall. E vai ter esse papel importante ali como uma professora dentro da escola. Então várias famílias e nomes de ancestrais de famílias. Que apareceram ou que apareceram de forma mais underground ali nas obras. Essas famílias vão. A gente vai encontrar muitas delas. E várias delas estão em posições de destaque dentro do jogo. Tipo o diretor e a vice-diretora de famílias bem conhecidas nas histórias de Harry Potter. O que é massa pra caramba. Todas as ações que a gente fizer. Talvez em questão de escola, aula. Eu não sei se missões secundárias vão contar. Mas o fato é que muitas coisas vão contar pontos. Pra nossa casa dentro do jogo. Isso porque é possível vencer a taça das casas. Vencendo a taça das casas. A gente ganha um troféu. E talvez é um outro prêmio. Com base nisto. Então né. Você se quiser ganhar. Você vai ter que fazer talvez diversas atividades. Aulas e objetivos secundários ali ao redor do mapa. Pra você acumular pontos. E ficar em primeiro lugar com a sua casa. E assim é a taça das casas. O que pode ser um troféu. Inclusive que o jogador pode perder. Se der mole e não fizer as paradinhas. Antes do final do jogo né. Eu não sei se depois vai poder voltar. Enfim. Mas o fato é que a gente vai poder ganhar as taças das casas. E você precisa acumular pontos pra isso. E por último né. Eu falei esse aqui. Pode ser um pouquinho de spoiler. Tá. Mas se você já viu os filmes. Né. É algo que a gente já conhece. Beleza. Mas se você né. Tiver bem ali com medo de assistir o que eu vou falar. Pode deixar seu like e sair do vídeo. Um beijão no popô. E muito obrigado pela sua visualização meus amigos. Enfim. Nós iremos poder utilizar relíquias da morte no jogo. Elas vão estar presentes dentro do jogo. Isso porque né. Existe ali um troféu chamado caça às relíquias. Então dá a entender que a gente pode pegar as relíquias sim. Só que tem um porém. Né. A gente vai poder utilizar. E tá falando. Use uma relíquia da morte. Então eu acredito que a gente só vai poder usar uma delas. E eu vou explicar o porquê. Então né. Existem três relíquias da morte. Que é a varinha das varinhas. A capa da invisibilidade. E a pedra ali de ressurreição. Que pode ressuscitar os falecidos. Né. Entretanto. Já foi avisado que a gente não vai poder trocar de varinha dentro do jogo. Isso foi falado pela própria Warner. A gente vai escolher a nossa varinha. E depois daquele momento a gente não pode trocá-la. Depois que a gente escolher. Igual a casa. Escolher o Grifinor. Não sei o que a gente não pode trocar. Não sei o que comece um novo jogo. Então eu acredito que caia na relação das varinhas das varinhas. A gente não vai poder utilizá-la. Eu acho. A não ser que seja um algo pós-game. Um coletável secreto. E eles não falaram que vai poder ser utilizada. Segundo. A gente tem a capa da invisibilidade. Que é o que eu acredito que a gente pode usar. Entretanto. Porém. Todavia. A gente já tem uma magia. De invisibilidade no jogo. Que serve para o stealth. E essa capa. Talvez se tornaria inútil. A não ser que fosse um buff da magia. Ela não acabasse nunca. Por exemplo. Né. E fosse algo bem apelão. Para ser algo de late game. Também. Por exemplo. E por último. A pedra da ressurreição. Que eu não vejo como a gente vai utilizá-la. Né. Quem a gente vai ressuscitar. Não sei. A não ser que tenha algo também. Na história. Então. Eu acredito. Talvez. Que a gente use. Sim. A capa da invisibilidade. Como uma versão bufada. Da magia. De ficar invisível. Tá. Claro que. A gente pode usar. Talvez. A varinha das varinhas. E seria muito da hora. A gente poder utilizá-la. Mas. Eu. Acredito que não. Por causa do que a Warner falou. Mas. Estou bem animado. Que as relíquias. Vão estar presentes dentro do jogo. E isso. É muito legal. É um dos ápices de Harry Potter ali. E é muito maneiro ver. As relíquias aqui. Enfim. Meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.